Olá, eu sou Bárbara Couto da Liberta Supermatura. Hoje, para a Oficina Bem-vindo, vamos fazer atividades de alongamento. E serão bem rápidas, aproximadamente 10 minutos. E nós vamos cruzar apenas de uma cadeira. E nesse primeiro exercício, então, sentado com a cadeira, vamos cruzar a perna. Coloque o pé em cima do joelho. Coloco meu corpo para frente, em direção ao outro pé. E fico por aproximadamente 30 segundos. E passo do outro lado. Puxei o máximo que eu consigo. E desci. 30 segundos. E faço o exercício mais uma vez. Coloco minhas mãos atrás da cabeça. Elas vão cruzar, assim, atrás da minha cabeça. E vou fazer a rotação do meu tronco agora. Giro para um lado. O máximo que eu consigo. E giro para o outro. O máximo que eu consigo. Passo esse movimento bem devagar. E vai dar tempo de fazer com 10 minutos. Não precisa de pressa. 10 vezes para cada lado. Descansa. Agora, estire um pouco mais para a frente da cadeira. Junto as duas pernas. E levo minha mão embaixo. Abraço a perna. Desce o máximo que consegue. Desce. Fico parada na posição. Por 20 segundos. Descanso. E retorno para a mesma posição. Abraço a perna embaixo. Voltei. Agora, coloco minhas mãos para trás, estico o braço e coloco o corpo um pouquinho para frente, esticando todo o braço. Fico nessa posição de 30 segundos, retorno, abaixo um pouquinho e coloco minha mão mais para cima, olhando sempre para frente. 30 segundos. E nesse próximo exercício, vamos colocar a mão no encosto da cadeira. Para quem está fazendo um escritório que tem uma cadeira de pontinha, coloque ela bem encostada na parede para não movimentar. Coloque a mão no banco da cadeira. Agora, eu não vou empurrar minha cadeira, eu vou fazer um movimento somente na coluna. Vou olhar lá para baixo, coloco o meu queixo no peito e subo essa parte para lá. Depois olho para frente e empinei o bumbum. Olhei para baixo, o bumbum vai lá para dentro, subindo o corpo e retorno. Quando eu vou para dentro, é quando você ficar um pouquinho profundo, não. E agora, olho para frente, esticando toda na coluna. Esse movimento por 10 vezes. Agora, encostado na parede, vamos fazer um movimento de levantar a perna direita e o braço esquerdo ao mesmo tempo. Subo e retorno. Subi e desci. Passo isso por 10 vezes. E após isso, mudo de lado. Subo o braço direito com o pé esquerdo e retorno. Subo e retorno. E para acabar essa série de exercícios, vamos colocar uma sequência agora de movimentos em que vai ter que ser um pouquinho mais rápido, tá? E é simples. Vamos sempre pegar cabeça, ombro, joelho e pé. Se você estiver fazendo em grupo, peça alguém para ficar responsável por falar, que aí vocês podem fazer de uma forma mais lúdica também. Mas mesmo assim, vamos fazer esse movimento por 10 vezes. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. E vai repetindo. Tenta fazer sem dobrar os joelhos também. E como eu falei, essa aula de hoje iria ser rapidinha, movimentando todo o corpo para que todo mundo consiga fazer. Não importa onde esteja, no trabalho ou em casa. O importante é sempre movimentar o corpo. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Vamos tocar todo mundo para movimentar. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Semana Ambiental e Minutandade. E aí Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental e Minutandade. O que é um programa com os grandes recursos sociais? Vamos esconderça дер thyroid.